Música Não foi meu bem, te goste, ser de pedir Tua chuva que faz sair Eu já aguento mais essa harmonia Música Bota um favor No fundo, nem depois de espero te pedir Teu Espírito aqui faz sair Eu já não aguento mais essa agonia Essa vida de hipocrisia Vem e mora em mim Vem purificar todo o meu viver Com tua chuva de glória e poder Derrama Derrama Tua chuva pra mim lavar Derrama Derrama Tua chuva neste lugar Como foi no pentecostes Te pedir Tua chuva que faz sair Eu já não aguento mais essa agonia Essa vida de hipocrisia Vem e mora em mim Vem purificar todo o meu viver Com tua chuva de glória e poder Derrama Derrama Tua chuva neste lugar Derrama 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 Tua chuva pra mim lavar Derrama 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 Tua chuva Tua chuva OPTEL Jerteram Tua chuva OPTEL Este lugar Este lugar Este lugar Este lugar Este lugar Este lugar O que você pode ter na chuva dele De peça na sua vida Amém!